Oi igreja, eu posso até estar aflito, mas nunca derrotar Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não paga Eu posso até estar feliz, mas nunca destruído Eu posso até provar, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não paga Não paga Eu não vivo pela vida, não Eu vivo pela fé, não Deus proverá 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 Deus proverá